Livro. Escada para o Inferno. Capítulo 1. Por dentro de um sacrifício humano. É impresso de duas partes do artigo do Los Angeles Times do dia 19 de outubro de 1988, intitulado O Julgamento dos Satanistas. Da morte de animais domésticos ao sacrifício humano. A lua lá fora pairava sobre Ozark como uma delicada opala. Logo as famílias estariam dando graças no jantar de domingo. As crianças pediam que se acendessem as luzes de Natal. Estava na hora de ir para casa. Mas do bosque escuro, quatro adolescentes relutavam em sair, gozando a emoção que sempre sentiam ao matar alguma coisa. Um gatinho se arrastava por ali. Compartilhando um segredo sem palavras, os rapazes trocaram olhares furtivos sob a lua minguante. Estavam ficando nervosos. De repente, Jim Hardy escutou aquela voz que lhe ordenava. — Faça agora! — Jimmy logo sentiu o seu taco de beisebol esmagar o rosto de Steve Nevere e viu seus olhos se arregalarem de terror, enquanto ele gritava amedrontado, e em seguida começando a correr. Os outros iniciaram a caçada, como espantalhos se chocando loucamente sobre as folhas caídas e mortas. Steve era grandalhão e vagaroso. Ainda se voltou para encarar os amigos, quando estes se aproximaram. — Por que eu, caras? Ele implorou. — Por que eu? Steve voltou-se e começou novamente a correr. Quando caiu, escutou um riso familiar e uma resposta à sua pergunta, muito suave na claridade de dezembro. — Por que é divertido? — Sabendo como fora sem motivo o assassinato de Steve, o povo desse remoto lugarejo ao sudoeste de Missouri ficou terrivelmente abalado. E o pior é que sabiam que sua morte fora planejada. A polícia, em menos de um dia, através de sussurros e avisos, chegou logo a Jim Hardy, Pat Holland e Ron Clemens os quais admitiram prontamente ter batido em Steve até o matarem com tacos de beisebol, amarrando em seguida uma pedra de 200 libras ao seu corpo, antes de atirá-lo dentro de um poço. Fizeram isso, disseram, em parte por curiosidade. Queriam simplesmente saber como se sentiriam matando alguém. Mas também o fizeram por devoção, pois Steve Nevere era, naquela noite de inverno, uma prova mortal de fé dos seus amigos em Satanás. Era um sacrifício humano. O mais difícil de explicar é que nenhum deles se moveu para salvá-lo. De sua cela, Jimmy, escreveu recentemente uma carta a Pat, na qual admitia que Satanás os havia ludibriado. — Eu nem mesmo sei por que matamos Steve, diz ele agora. Sentimento de culpa. Todos são culpados. Todos se sentem responsáveis. Penny Bayer disse que alguns dias antes de seu filho Pat Roland ser condenado por homicídio em primeiro grau, você sente como se houvesse uma coisinha que você deveria ter feito e que poderia mudar tudo. Mas você não sabe o que é. Mesmo agora o povo do condado de Jasper admira-se de como esta pequena vila, um cinturão bíblico, tornou-se o campo moral da batalha de uma subcultura adolescente profundamente perturbada. Censuraram o grande uso de drogas, a música violenta, os livros proibidos, os filmes de horror. E também censuraram a si próprios, todos eles, amigos, famílias, professores, conselheiros, policiais, ministros, vizinhos e colegas, os quais observavam e estavam a par de como os três garotos de 17 anos saiam dos limites. As cenas estavam sendo montadas há anos, grandes e pequenos sinais visíveis que se encaixavam como blocos de construção. Entrevistas, registros policiais, documentos públicos e confidenciais, testemunhos em julgamentos e confissões contam a história. Muitos colocam o problema naquele dia, cinco anos atrás, em que James Harde mudou-se com sua família de Joplin para a vizinhança de Caljuctil. Este era um pacato subúrbio, cujos fazendeiros estavam indecisos quanto as extensões de terra até o azul, donos de propriedades que tocavam as fronteiras do Kansas. Harde era um contador diplomado. Ele e sua esposa Nancy tinham três filhos e duas filhas. Sua nova residência era rodeada por bosques de pinheiros e campos verdejantes. Era um lugar lindo para criar uma família. Início da rebelião Jimmy, o segundo mais velho, tinha sido um coruinha estudioso, com altas notas, e seu comportamento mudou repentinamente quando tinha 11 anos. As freiras de sua escola paroquial sugeriram uma ajuda profissional e Jimmy mergulhou em algumas sessões no Centro de Saúde Mental de Ozark, em Joplin, antes que seus pais desesperados desistissem. Nancy e James Harde tinham se separado e assumir aquela combustão familiar tinha feito Jimmy entrar em parafuso. Era a desculpa perfeita e ninguém desconfiava da verdade. Jimmy Harde era um viciado em drogas e também um sádico. Tomava pílulas desde o sexto ano. Tinha estado mutilando animais por longo tempo. Estes segredos tanto o estimulavam quanto o atormentavam. Aos 13 anos, Jimmy começou a descuidar-se tanto em esconder seu vício de drogas como sua violência. Quando James Harde confrontou seu filho sobre o uso de maconha, Jimmy esmagou um taco de beisebol na porta do seu quarto de dormir, com tamanha força que farpas de madeira voaram pelo hall e atingiram seu assustado pai. Explosão de temperamento A tensão entre ambos atingiu o auge no dia em que James Harde, arrumando o jardim, censurou seu filho por colocar uma ferramenta fora do lugar. Jimmy correu para um canto do jardim, onde apanhou um grande galho de pinho e se voltou para o pai. Vou matá-lo. Ele rosnou. Atirou o galho de pinho ao lado da casa e apanhou outro, enquanto o pai se retirava. Com eles patifou a porta de vidro. Relembrar essa raiva traz lágrimas agora aos olhos de Jimmy, lágrimas que ele não derrama quando fala do que fez a Steve. Steve foi um dos primeiros amigos de Jimmy, quando ele veio para Caljuctium Junior High, mas foi Ron Clemens quem mais depressa se tornou o mais íntimo aliado do garoto selvagem, com cabelos louros e liçados. A mãe de Ron era uma garçonete, e seu pai um viciado em drogas, o qual passou por trinta empregos em quatro anos. Apesar do seu angustioso passado, Ron Clemens e Jimmy Harde fizeram uma amizade com sanguínea. Música do eave metal, uso de drogas e eventualmente satanismo tornaram-se seus laços comuns. Cada um censurava o outro por instigar o que se tornou uma obsessão com o ocultismo. Era tudo de que se falava no princípio. Então eles começaram a desencovar das bibliotecas livros de bruxaria e satanismo. Eles repetiam invocações em vão, tentando trazer os demônios. Desenharam pentagramas e outros símbolos, primeiro em páginas de cadernos, depois nos edifícios. Eles imitavam a mão chifruda, saudando suas estrelas favoritas do rock metal fotografadas em concertos, com os dedos mínimo e indicador levantados, enquanto o polegar ficava sobre os outros dois dedos. Quando o motorista do ônibus pegou Jimmy pregando satanismo para crianças mais novas, a escola mandou um bilhete para a casa dele, o qual voltou com a assinatura de Nancy Hardy. Isso de nada adiantou. Eu gostava de orar a Deus e a satanás ao mesmo tempo, a fim de ver quem tinha mais poder e aos poucos abandonei Deus e fui para satanás, Jimmy Hardy recordava. Você não pode brincar. Ele engole você com muita rapidez. Em resposta, Jimmy achava que satanás havia lhe dado tudo o que ele mais desejava, drogas e amigos. Por que, cara?